Se tu tiveres que ir sozinho para a escola Algumas regras vais ter que aprender Se gostes de levar a tua bola Agarra bem e não vas a te morrer Primeiro par e olha para a esquerda Depois para a direita e esquerda outra vez E com cuidado evita uma queda E é mais importante que a rapidez Se está vermelho o sol, se está vermelho o sol Vai ser mesmo de esperar Mas se está verde, mas se está verde Olha bem e podes passar Se está vermelho o sol, se está vermelho o sol Vai ser mesmo de esperar Mas se está verde, mas se está verde Olha bem e podes passar Se tu tiveres que ir sozinho para a escola Algumas regras vais ter que aprender Se gostes de levar a tua bola Agarra bem e não vas a te morrer Primeiro par e olha para a esquerda Depois para a direita e esquerda outra vez E com cuidado evita uma queda E é mais importante que a rapidez Se está vermelho o sol, se está vermelho o sol Vai ser mesmo de esperar Mas se está verde, mas se está verde Olha bem e podes passar Se está vermelho o sol, se está vermelho o sol Vai ser mesmo de esperar Vai ser mesmo de esperar Mas se está verde, mas se está verde Olha bem e podes passar Se está vermelho o sol, se está vermelho o sol Vai ser mesmo de esperar Mas se está verde, mas se está verde Olha bem e podes passar Se está vermelho o sol, se está vermelho o sol Vai ser mesmo de esperar Mas se está verde, mas se está verde Olha bem e podes passar Se está vermelho só, se está vermelho só, vai ser mesmo de esperar Mas se está verde, mas se está verde, olha bem e pode passar Se está vermelho só, se está vermelho só, vai ser mesmo de esperar Mas se está verde, mas se está verde, olha bem e pode passar Se está vermelho só, se está vermelho só, vai ser mesmo de esperar Obrigado.